Olá amigos que acompanham as plataformas digitais da Rádio Sertão Central Marivalda Guerra da Silva, de 44 anos, residente na comunidade de Sabonete, aqui no município de Madalena Ela procurou a reportagem da Rádio Sertão Central para mostrar a situação de sua casa onde o teto caiu em cima dos seus netos, no dia 15 de setembro deste mês E nós vamos mostrar hoje para os senhores a situação da casa dela, porque ela precisa reformar a casa e não tem condições Acompanhe na nossa reportagem Bom, nós estamos aqui exatamente no local, que é um quarto, onde caiu o teto, desabou em cima dos netos da Marivalda Ela vai contar um pouquinho como foi que aconteceu isso e em que ambiente vocês estavam quando aconteceu desabou o teto Estava eu e minha menina ali, deitada ali, e estava meu neto e meu genro deitado na rede E a minha filha também, que é a mãe do menino Aí quando nós ouvimos foi uma pancada Aí eu me levantei da rede e corri para poder ver o que tinha acontecido Quando eu cheguei aqui estava meu genro e o neto, tudo coberto de teia dentro da rede Então esse teto aqui todinho desabou em cima dos seus netos Foi, só do neto, a menina não estava aqui na hora Mas estava meu neto e meu genro deitado na rede, desabou todo em cima deles dois Isso aconteceu semana passada? Foi, quarta-feira da semana passada E aquele momento ali foi um momento de desespero E eu pedindo socorro que eu encontrasse ele, encontrasse ele vivo, né Porque foi muita coisa em cima de uma criança E graças a Deus tirei ele com vida, está tudo bem Mas eu queria, essa reportagem chamei mais aqui Porque eu estou precisando muito de ajuda E perdi muita coisa Aqui no quarto tem alguns móveis, né, que foram danificados, quebrados E já já nós vamos conhecer aqui as imagens, nas imagens de Dayane Silva Toda a estrutura da casa que está comprometida, né Toda a gente viu aqui, não somos especialistas na área Mas a gente percebeu que toda a estrutura da casa está comprometida Porque é uma casa de taipa E a casa é feita, é estruturada em cima de madeiras Vocês já procuraram algum órgão público? Procurei, no mesmo dia eu procurei No outro dia eu fui respondida, recebi a resposta Aí a prefeita Sonha ficou de se comprometer para comprar algumas coisas, né Que desse para ajeitar, mas não tem como O que eles puderam fazer, já fizeram E não sei com o que eles ainda vão me ajudar ainda Mas não vai ter como nem eu ficar aqui na casa Porque ela é em risco, ela está toda em risco Já saí daqui, já me arrumaram e foi uma casa para eu ficar Enquanto resolve alguma coisa Até porque é tudo cheio de ponta de fio pendurada aqui Que quebrou-se tudo Aí para eu estar aqui, para arriscar a vida E acontecer coisa pior Aí uma irmã minha doou uma casinha lá de fora a parte que ela tinha Por enquanto, enquanto resolve alguma coisa Bom, nós vamos conhecer aqui a estrutura da casa Como vocês podem perceber aqui, olha A casa está toda danificada aqui na estrutura Nessa madeira mais grossa Ela está danificada É uma casa que aqui no Nordeste nós chamamos de casa de taipa Ela está toda destruída Inclusive aqui onde era que o alicerce, né Já foi, devido ao tempo, já foi escavado, né Então a casa aqui está praticamente sem estrutura Para continuar nessa situação, né E o mais incrível e a preocupação é que o inverno chega E evidentemente que a terra vai ficar molhada E é muito perigoso aqui, né Como vocês podem perceber aqui Deste lado aqui, do outro lado aqui da casa Está toda danificada Onde fica aqui a madeira Que dá o suporte Dá o suporte aqui para a sustentação da casa Já está toda comprometida, né Olha ali, como é que está a situação ali da janela A parede já está cedendo Não foi completamente porque é de madeira Mas o cupim também já deu todo na madeira E aqui embaixo está em silva Observa que a madeira já está toda de fora, né Essa madeira aqui era para estar toda dentro da terra Mas ela já está toda comprometida Então é uma casa de taipa Que não tem mais condições de habitar E a Marivalda está aqui exatamente pedindo a sua ajuda Para tentar reerguer a casa com tijolos Que dá segurança para os netos, né E ela vai viver uma vida mais tranquila Não é muita coisa, né Basta um quarto, uma sala, uma cozinha E banheiro já é o suficiente A senhora mora com quem aqui? Eu moro com uma filha Ela é até doente Ela tem uns problemas, ela toma uns remédios E eu não posso sair daqui Porque mesmo que eu tinha as condições de morar no outro canto Que eu não tenho Ela não pode sair daqui É dito pelo médico dela Porque ela me dá muito trabalho, ela foge Aí eu moro só mais ela aqui Pronto, vamos entrar aqui agora dentro da casa Vamos entrar agora dentro da casa Para conhecer a situação da casa Aqui fora a gente já não precisa ser especialista Para condenar aqui Como é que está a casa Ela está toda Para mostrar mesmo a real situação aqui Da casa Tayane Olha aqui, ó Isso aqui foi o espaço Em que Exatamente aconteceu o desabamento aqui do telhado Com madeiras Em cima dos netos da Marivalda, né Ela que perdeu Móveis Como vocês podem ver lá O guarda-roupa já não Não tem mais condições Ventilador E graças a Deus Não aconteceu mais nada de grave Mas para evitar isso Ela precisa, né Fazer um novo lar Porque essa casa aqui Não tem mais condições De permanecer de pé É até um perigo, né A gente está aqui nesse momento Gravando aqui a matéria E caiu o restante aqui Desta Deste telhado Deste telhado Deste telhado